O que é velho? Olha, eu não tenho a camisa da X-Face velho, o pior é que eu acho que eles entraram em contato uma vez velho Nossa, faz mais de dois anos ou mais que a gente não assiste o X-Face velho Opa, devagar aí tio Ué, que tipo Isso Hum, os dois olhando porra, vixi Olha, olha o outro, ó, ó, ó Nossa, cara Rucã, né mano? Vi E você sabe o que vai acontecer Aqui ó, o pó agora montou a oficina tio E a gente chega como? E a gente chega tumultuando aqui E aí, fi Vamos botar a mão, vamos botar a mão, vai É brincadeira, né cara? É brincadeira, né cara? É brincadeira, velho É brincadeira, velho Aí tá porra, aí tá o cara ali arrumando para-choque da moto sem documento Aí tá o outro com uma ponta Aí o cara ó Mano, se eu sou o dono do galpão aqui da loja Eu virava para esse cara e falava Mano, tu nunca mais veio aqui, cara Você tá banido, velho Tu tá banido, né? Porra, o cara entrou no meio da loja do camarada Com a moto Cortando giro Não é, velho? Ah, é amigo Porra, cara Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, velho Porra, o cara tá no meio das prateleiras Olha a cara dos clientes, cara A loja é dele? Porra, cara Mas aí, olha aí, velho Os clientes vão olhar e falar Porra, eu não venho mais aqui, cara Porra Desce aí, tio, desce aí Olha a situação, velho Olha a situação, ó Olha a situação, cara Ó É o boné, é o boné, é o boné Se criou um clima terrível na loja, cara Tá lá, velho Um clima terrível na loja, ó Ó Olha Não me parece que a loja é dele, cara É o boné e o celular Não me parece, velho É minha Olha lá Ó Andar devagar, né É É Eu ando assim porque a moto é pisada Tá aí, ó Que jeito de chegar na loja, né, velho Que jeito de chegar na loja, cara E aí, você entra assim na loja, assim? Ó Ó Ó lá Ó lá Conheço os moleques aqui, olha aí, ó Cara, se eu sou o dono da loja, eu vou falar Conhece porra nenhuma, cara Conhece porra nenhuma, cara Tira assim, ó lá Olha Que jeito de chegar na loja, gente? Olha Que jeito de chegar na loja, cara Deixa eu sair na loja, cara Tá aí, cara Vai lá Olha Tá, certo? Tá, certo? Eu também, minha irmã Você vai passar na loja, né, não? Não Menha policial indo humilde, né? Tô com vontade de cagar, mano, não sei porquê. Aí, tio, vou embora depois dessa, viu? Vou ficar aqui, mas não. Com vontade de cagar, mano. Não sei porquê. O banheiro aqui? Vou usar aqui, vou usar. Olha! O outro falou que tá sem papel. O outro falou que tá sem papel. Ei, ei, ei. Olha lá. Nossa, já chamou os outros, ó. Aí, parou, cara, parou. Soldado Max não perde no pinote, não, velho. Aí, ó. Parou, cara. Aí, ó. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Nossa, cara. Nossa, humilde ainda, hein? Tirou ali pra não tirar, levar o retrovisor, cara. Existe, existe um mundo que um cara desse, ele dá fuga, velho. Você que anda de moto e você é esse camarada motinho é o que isso aí? Isso aí é o que? Mota é essa, velho. Que é uma moto humilde, né? Parece uma CG é a CGzinha 125 essa daí, né? Cara, uma Pop 100. Cara, existe mundo esse pneuzinho fino existe um mundo tipo assim me parece que é normal esse cara ele se dá bem porque do jeito que os caras tentam fugir é 50-50 porque, mano não me parece que esse cara ele vai conseguir dar fuga nunca me parece que esses caras vão conseguir dar fuga, cara. Existe um mundo que esses caras dão fuga assim porque se eles tentam porque dá, velho. 75-25, velho pra fuga mano porque eu acho eu acho aqui, tô falando eu não sou policial nunca trabalhei de policial nunca nem troquei ideia assim sobre essas coisas com policial só o policial do chat me parece que esse é o momento que meio que faz valer o trabalho o dia a dia do policial, velho saca assim? tipo, nesse momento é o momento de lazer do policial que ele olha e fala assim mano, olha esse pobre coitado tá ligado? o policial ele não quer botar a vida dele em risco mas eu acredito que o policial ele tem um certo gosto uma atração pela adrenalina né? é que nem o médico você fala porra, o médico não gosta de sangue porra, odeio ver sangue cara, um policial por natureza ele gosta de uma adrenalina não é? não me parece Stonks o policial ele tá correndo atrás de uma quadrilha fortemente armada com bomba com fuzil com porra, metralhador alemã e os caralho né? é um negócio que o policial ele vai olhar e falar assim porra, mano é meio tenso agora nesse nessa situação eu acho que o policial ele deve estar por dentro falando assim velho que momento gostoso velho que momento gostoso não é? porque é full CT velho é full CT cara esse momento o policial ele deve cara né? esse momento eu imagino que cara mas não sei né? porque ele tá arriscando a vida dele é o osso velho isso aí olha 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 aí porra cara olha aí cara ó ó porra parece criança bicho parece criança bicho para essa porra olha lá ó agora na estrada é o momento de pai da merda velho na estrada é osso velho porra para cara na estrada não bicho vamos brincar aqui ó não sai pra rua não sai pra rua lá olha lá procurou o contato cara procurou o contato procurou o contato não sai ó vamos brincar vamos brincar aqui no quintal não pode sair pra rua cara peraí ué não tenho aqui ó procurou o contato é no chute né ó ele dá um chute né acho que ele dá um chute velho olha lá canalha 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 full CT cara leão de eco isso daqui cara ele deu um bicudo ali não se jogou nada velho se jogou será que se jogou cara pô o cara procurou o contato não rola um chutinho acho que será se jogou mesmo porra velho ó lá ó lá ele saiu correndo bicho porra parece criança cara ó lá foi pego pelo outro velho que situação foi pego pelo morador foi pego pelo morador uma mãe saiu de casa ó aí ó ó aí ó a motocicleta que era produto de furto aí sou eu que vou ajudar né produto de furto ali é cadeia cara ali é cadeia ou vai se esconder um puta processo ali é era latrão velho essa moto caralho ó lá ó lá ó lá ó lá ó lá ó lá pra que isso pra que isso o trabalhador é muito errado cara olá 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 cara olha aí ó olha aí cara ó olha aí cara olha aí ó olha aí o que o cara tá fazendo ali velho nossa o outro deu ré o pézinho ó olha o pézinho olha o pézinho você viu o pézinho ó nossa a baiana segurou legal ali ó ó ó ó a baiana segurou legal o pezinho ó ó a baiana segurou o resultado não poderia ser outro full ct cara tá vendo é isso que eu falo fica lição velho ou podia ter parado cara e aqui ó aqui ó problema tá aqui ó você vai cair de pontinha ó e tanto lugar para cair tanto lugar para cair eu vou até tirar minha câmera velho ó aqui tem vários espectadores velho ó tanto lugar que os caras pararam que tinha muito menos gente os cara vai passar vergonha onde tem mais gente olhando velho onde tem mais gente olhando ó ó a plateia né velho olha lá olha o celular aí quebrou o celular aí o que que esses cara tinha de errado ó aí ó apoio na vitoriana aí o que que esses cara tinha que cortar o cabelo dele seu volta filho o que que você correu e aí você tá loucão ficou com medo de que filho da polícia tomar tiro do que você é louco você tá com algum bem ó você tá com algum bem ó por que que você correu eu fiquei com medo do seu seu junto para você que a gente vai loucá-lo se meteu louco hein tio na moral hein olha o que você fez aqui ó precisa cara o cara tava indo cortar o cabelo velho ele tava indo cortar o cabelo e eu acredito nele tá ligado velho eu acredito nele velho mentira será velho será ator velho será velho será velho vamos ver vamos descobrir Será que é B.O. que tá nessa sacola será que eles roubaram eu não sei que você não para de troca ideia os indivíduos foram encaminhados ao pronto-socorro e posteriormente a delegacia a moto foi recolhida ao pátio eles não tinha problema velho eles não tinha problema velho se tivesse a falar que aquilo ao seu tal com celular roubado tá com carteira tá com alguma alguma mano eu falo para vocês velho os cara bota a vida do policial em risco a vida porque sim eu acredito que o policial o policial quando ele vai e pega o cara que tava com a moto roubada ele deve ficar felizão rola até um abraço emocionado dos policial falando porra bela apreensão aqui aqui os policial deve ficar muito puto cara tá ligado aqui o policial deve ficar muito puto porque ele podia ter morrido velho o policial podia ter morrido e falando assim porra cara tu quase me matou bicho não é tipo mano aqui o policial é muito pior para o policial cara é muito pior para o policial porque o policial ele pode pegar bandido cara aí eu tenho a mula aí ele vai ver porra bandido não era só mula lá do chat que tava indo cortar o cabelo e achou e achou que ia tomar um tiro cara que porra ficar com essas comediagem aí ó lá e é o motó quiago foi solicitada para a policial policial pode ligar aqui já vou desligar aqui e bom dia oi desculpa e aí ó tá só isso e algo Veja só Se o senhor tiver como trocá-lo no local, o senhor leva a multa e a multa é liberada Se o senhor não tiver como, aí a multa vai pro depósito Beleza, pode mandar pro depósito então, chefe Porque eu não vou ter como trocar agora, né? Pô, isso é verdade, cara Tá aí, ó Da necessidade, da oportunidade Faz o grande negócio Alguém já abriu uma empresa de trocar e restaurar e arrumar as peças no local pros motoca? Porque, cara, vamos lá Se existe esse lance no local, mas quanto tempo demora? Foda-se, tô ligando aqui Existe, tem que ter, com certeza tem Alguma empresa que é uns caras que na hora, tá ligado, velho? Porra, deu problema, parou a motoca, precisa pintar de vermelho, precisa arrumar o escapamento Porque vai sair muito barato Foi pro pátio, fodeu, cara O cara vai ter que pagar estacionamento Vai ter que, vai, se fodeu É guincho É um monte de coisa Deve, não deve ser mais barato ir pro pátio, velho É mais barato ir pro pátio, velho? Porque ele vai ter que trocar o rolê depois de tudo que é jeito Numa grande cidade, eu acredito que, porra Se os caras conseguem entregar documento na agilidade que entrega E às vezes o cara consegue entregar pizza na velocidade que entrega Tu coloca um mecânico da hora, numa moto da hora Cheia dos acessórios Pro cara fazer esses consertos e essas arrumagens na hora Porra, em 15 minutos, velho O cara chega de moto em São Paulo O cara chega em 15 minutos em qualquer canto da cidade, velho Não precisa ser carro No pátio, paga diária, paga o guincho Tem um monte que paga multa Existe o mundo, cara Existe o mundo que exista esse serviço Alô, eu acho que deveria ser algo aí Você que tá procurando Você que é mecânico Você que tá aí Pô, você que, né? Existe, velho Agora, isso aqui é mudança de característica, né, chefe? Não causa? Não, aí é descarga livre Aí, no caso, o certo seria o quê? A multa não? A prensão do documento? Do veículo A prensão do documento é quando eu não tenho condições de remover o veículo Se eu ligar e o guincho não puder vir, eu faço a multa, prendo o documento e libero o senhor Entendi Beleza É, rapaziada, a gente que anda com escape direto, tá ligado? Vocês sabem que faz parte, né, mano? É como eu digo sempre no vídeo aí, rapaziada Quantos anos faz que eu não ando com a moto? Isso aqui não é uma pecinha? Que o cara... É escape direto Não é uma pecinha? É uma peça? É um negócio que o cara vai lá e arruma? Não é? É uma peça, velho Não é? Ele trocou o cano? Tu tem que trocar o cano todo? Porque aí tu ficar indo pra cima e pra baixo com o cano é foda Mas eu acredito que se o cara tiver uma base E o cara olha e fala assim Pô, tô aqui na zona sul O cara tem um galpão igual aquele com as peças Aí o cara vai ligar e falar Pô, parei aqui Tô sendo abordado Preciso trocar o cano O cara vai falar Que cano? Aí o cara vai falar O cano da moto Que moto? Aí o cara vai dar o modelo da moto Aí o cara vai falar Beleza, me passa onde você tá O cara já tá saindo com o cano Que cano? O cano da moto que você tá aí E vai lá e troca, cara Não é? Assim só o cano, tá ligado? Olha lá E hoje fui pego hoje Então tipo Eu meio que tô no lucro, tá ligado? E é como eu digo, rapaziada Sempre nos vídeos, tá ligado? O policial foi muito educado Por uma gente aí na maior educação O cara tá meio que no lucro Na boa ele tá fazendo o trabalho dele, tá ligado? A gente não tá aqui pra Atrasar o lado de ninguém Cara Eu só fico meio assim Porque tipo O tempo que para aqui Notificando um escape direto, mano Podia tá parando um ladrão Um bandido, tá ligado? Não, não, não Não, não, não Quanto a gente não tá passando aqui agora, ó Alterando, tá ligado? Isso daí é foda, cara Isso aí é foda Porque cara Ele, porra Vamos lá, velho O cara tá falando isso Mas ele não deve ter um bebê Ele não deve ter um bebê Uma criança Uma criança recém-nascida Que aí passa o meliante Duas da manhã Cortando giro Com Pô, o cara não é bandido Mas tira Faz um bebê chorar, velho Esse papinho aí Não adianta não, velho Esse papinho aí Não adianta não Com arma, com droga Não adianta, não adianta O Brasil, infelizmente Ele tá muito atrasado Nessa questão, tá ligado? Não, não Que questão, cara? Tipo, fui lá Paguei caro na moto Não Paguei caro no IPVA O IPVA dessa bicha O Brasil tá atrasado Numa situação Que o cara quer azaralhar Ele quer azaralhar Porra, cara Sem maldade nenhuma, velho Porra Tu já passou Com todo respeito Mas os caras sabem Que azaralha, velho Os caras sabem, velho Eu não ligo Eu não ligo Mas lembra na casa antiga Essas porra de horneteira, velho O cara ficava, velho Porra, no outro apartamento No lado butantã Era toda hora, velho E eu E eu tava só fazendo live Imagina embaixo Que, porra Era criança chorando Era velho irritado Toda hora, velho Duas da manhã Três da manhã Nós fazendo live E os caras azaralhando, velho Você tem saudades? Porra, não dá nem pra ouvir O que tava acontecendo no CS, velho Os caras azaralham Aí vai falar que o país Tá atrasado Porra, tá de brincadeira Eu não tô irritado Mas o cara tá lastrando, velho Porra, eu Já vivi muito O drama De quem tá Duas da manhã Três da manhã E o cara tá lá Azaralhando Porra, vamos lá O cara tá aqui de dia De dia No horário comercial Eu acho que é suave até Sabia? De dia Numa grande cidade Agora Esse cara não vai fazer isso de dia Ele vai esperar Ficar a noite Ele vai esperar Ficar de madrugada E ele vai destruir tudo Que nem a Maristar A Maristar Trales, velho Ele vai destruir tudo Fui lá Apaguei a vista Olá E o Brasil Ela tem essa cultura De querer atrasar O lado do cidadão Tá ligado? Pega a palestra Não tô armado Não tô com droga Não tô com nada Tá ligado? Mas Infelizmente A gente vive assim Mas é como eu digo Tipo Faz parte do ofício Tá ligado, rapaziada? E tipo Quanto tempo faz, né? Que eu tô com a moto Só o cano, velho Sei lá Acho que faz uns dois anos Que eu ando com a moto assim Só o cano E tipo Fui pego, mano É aceitar, tá ligado? Cara Ele deu a maior palestra Pra no final da palestra Ele falar Quanto tempo que eu tô errado? Tô errado há dois anos Fui pego só agora Foda-se, velho Tô no lucro Ele deu a maior palestra A maior palestra Pra no final Ele falar Que ele sabe que ele tá errado Tá ligado? É inacreditável, não é? Ele deu a maior palestra E no final ele falou Ah, quer saber? Já tô dois anos Escaralhando tudo, cara Porra Pô, tô no lucro, cara É brincadeira Qual que é Qual que é O tesão Do cara andar Com essa porra Fazendo barulho Não é uma palhaçada isso? Qual que é? Não é? Porque, mano A moto é da hora O cara vai andar A moto às vezes O cara compra Porque é segura Porque anda mais rápido Porque é mais devagar Porra, mano É só Esse negócio de barulho Na moto É só lastro, cara Tu quer fazer barulho? Compra uma mobilete Porra Eu acho que o veículo O veículo de duas rodas Que causou o impacto É a mobilete, velho Eu juro pra você Tinha uns caras na minha rua Lá na zona leste Porra, eu sabia que o cara Tava chegando a cinco quarteirão E não parava Não parava Você falava Porra, o Fabinho tá chegando Aonde? Porra, daqui a pouco ele tá aqui Porque parecia que era um carro Era uma Kombi De cortar cana Que tava a cinco quarteirão Vindo, velho E o cara vinha E ele tinha uma mobilete O Fabinho Tinha uma mobilete Que ou acendia a luz Ou buzinava Se a luz tava acesa Eu não tocava a buzina Aí eu falava Mas que porra é essa? Por que que tu arruma isso? Ele fala Porra, porque de dia tu buzina Na noite você dá lanternada Por que que eu vou arrumar? E aí era foda, cara Era foda, cara Era uma mobilete Que, velho Você quer fazer barulho Compra uma mobilete, porra É, rapaziada Deu ruim Como eu disse pra você, né, mano? Olha lá Deu ruim O cara falou Deu ruim pra vocês Que tá tendo que inchar O cara ainda Ele é debochado, cara Ele é debochado, cara Ele tá falando Que o país tá atrasado Olha lá Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Olha lá Deu ruim Olha lá Deu ruim Mas deu bom, tá ligado? Vamos ligar pros contatos Agora dos brothers Pra ver se os brothers Vem aí fazer o resgate E a gente lá buscar A minha F800 Debochado, velho É debochado Debochado É foda, é foda, né? O policial tá justamente Às vezes, velho Perdendo o tempo dele Por causa Tipo assim Quer ajudar o policial? Quer que funcione? Porra, para de usar o cano A Leti mesmo A Leti mesmo Não tem nada a ver com o cano, tá? Mas eu não sei Qual que é essa tara A Leti, ela fica assistindo Esses programas Às vezes de aeroporto E ela fala assim Nossa, amor Um dia quando a gente For viajar Eu vou levar Tipo, eu vou levar Farinha na mala Eu falo O quê? Ela fala Não, farinha Farinha de comida mesmo Pros policiais acharem que é droga Ela fala assim Mas porra, pra que isso? Tá ligado? Pra quê? Não, porque deve ser legal O policial te parar E ele achar que é droga E não é nada Aí eu falo assim Mano, é inacreditável Tá ligado, velho? É inacreditável, velho O cidadão O cidadão Ele tem esse prazer Quem nunca assistiu? E o pior E o pior É que eu já assisti aeroportos E eu pensei a mesma coisa Só que eu não falo Tá ligado? Você não fica pensando assim Tipo, nossa Ó Ó Porra, vou levar ali Um açúcar Vou levar uns quilos de açúcar Pra ver se vai parar Mas pra quê? Tá ligado, velho? Pra quê que o ser humano é assim? Não é? Eu não sei qual que é o rolê Mas para pra pensar O cara Ele tá achando que a polícia Tá ineficiente O que que você faz? Você dá mais trabalho pra polícia Tu leva farinha Que é farinha de verdade Tu leva tapioca Tu anda Com o escapamento Proibido E você sabe que é proibido Aí o policial vai ter que ficar Gastando tempo com tu E tu vai ficar falando Que o país tá atrasado, velho É duro Não, é 40 notebook Mas aí a situação Aí então Aí a situação da vida, cara Aí são forças, né? Aí é a barra Tá na frente zoando Beleza? É Olha Ó Esse é o policial, né? Ele vai lá no aviso de fora Tá Pegando essa moto Vem aqui Vem cá Você mora onde, já? Tem que essa moto aí, meu? Todas lá Tem, né? Eu tenho o Facebook, senhor Chama atenção pro senhor, meu Você Tá roubada, não é? Não é, senhor Senta do lado aqui, ó Vou ver esse motor aqui Você comprou o quê? Facebook? Sim Não te deram um balão, não Não te enganaram, não Não, senhor Deu meta, cara Deu meta Cadê seu RG? Não, deu meta Não, não Grava um Grava um Viu? A moto é furtada, tá bom? Fica de boinha Vira, vira, põe a mão pra trás Vira, põe a mão pra trás Vira, põe a mão pra trás Ó lá, ó lá Não, mas o que que eu falei pra você? Você caiu no golpe? Você fica comprando essas bostas aí, meu? Problema seus é esse De ficar comprando moto De boca Cara, álcool comum 3,45 O álcool, né? E aqui ainda Acho que ainda tá É atrasado esse vídeo Mano, se o cara Ele prova Que ele comprou Ele vai ser receptador, né? Ele vai de qualquer jeito, né? Esse cara aí Às vezes não é cadeia Mas é receptador Ou é hippie, velho Esse cara aí Ele é hippie, né, velho? Porque, tipo, você tem um compromisso De ver da onde tá vindo a parada, né, velho? Isso não é qualquer coisa Você não pode comprar um carro, uma moto E aí pelo Facebook, né? Sem documentos, sem nada, né? Acho que, mano Acho que se ele mostrar A conversa toda Mostrar o rolê todo E, tipo, porra, sei lá, velho Ser um bagulho recente O cara tá falando Não, já vou te transferir a moto e tal Acho que até Dependendo do juiz Até dá um desenrolo Mas aqui acho que é hippie, né? Não vai ter dessa, não, velho Entendeu? Porque quando você compra a moto A moto não tem queixa Só pra entender Não tô falando que você furtou a moto Se foi também, você sabe Furta a motinha Vende pra você Você consulta lá no celular Ou com algum amigo seu Show de bola Passa uma semana O cara que vendeu a moto na biqueira Na verdade, por droga Faz o BO Depois de uma semana Presente, né? Presente, né? Que porra Aí você aprendeu mais uma, né? Aí você aprendeu mais uma, cara Como Como se resolver com o seu, né, velho? Porra Que isso? Com o seu traficante, né? Tu passa a moto Deixa O cara vai passar pra alguém Deixa Passou uma semaninha, duas Tu mete lá O BO, velho E aí que beleza, velho Que beleza Olha Olha Caralho Caralho Ricas do He-Man, né? Final do episódio Olha lá Olha como ele vem De chinelo De chinelo Olha como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem, cara Olha como ele vem Tá aí, assim, ó Tá só indo parar, meu irmão Ué Cara, na dúvida, né, velho Na dúvida, na dúvida É o time É o time, velho Ó Eu não vou falar Eu não vou falar de nada, velho Eu não vou falar de nada, ó Eu não quero dar dicas nem nada, né? Vou falar histórias Histórias que eu já vi Histórias que eu já ouvi Mas, por exemplo Esse cara Ele acabou de passar ali Deu bom Cara, estaciona a moto E sai andando Aja naturalmente Eu já Não vou falar se eu já ouvi Ou já vi acontecer Mas, por exemplo Eu já vi acontecer E estava presente Num rolê Que era uma rua Era uma rua, mano Era uma rua que os caras fizeram uma blitz Que era Era uma blitz pra parar Tá ligado, velho? Era uma blitz pra parar Mas era uma blitz pra parar Que não tinha Rua pra você sair Mas era uma rua Que você podia estar ali, né? A blitz tinha uma certa distância Vai 300 metros E o pessoal do carro Não estava nas melhores condições, né? Mano A hora que o motorista viu Ele encostou o carro Uns 300 metros antes da blitz E falou Chegamos Chegamos Desce do carro E porra Chegamos Chegamos aonde? Não precisou falar a segunda palavra, cara Todo mundo desceu do carro Ficou sentado ali E até que a porra da blitz Vai embora, velho Não é? Tipo assim Porra, esses caras Chegamos, velho Chegamos Cara Isso daí eu estou falando pra você, velho O erro Às vezes é tentar passar pela blitz Ou o erro Igual eu falei Às vezes o cara está ali Ele vai pra um lado Vai pro outro, não é? Às vezes Isso daí eu já vi acontecer, velho Porra, estou falando, velho Vocês acham que é brincadeira, velho Porra Na Zona Leste tem muitas histórias Mas você pode chegar ali e falar Mano, chegamos, velho Né? Você não precisa passar pela blitz Deixa eu ver